Vamos para o nosso primeiro contato com Alexandre Silvestre, lá no Allianz Parque. Grande noite para você, meu querido Silvestre. Conta para a gente como está o clima aí para a decisão. Clima quente, Celso Cardoso. Amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, clima quente, literalmente falando. Faz calor aqui na Rua Palestra Itália. E a movimentação de torcedores, como vocês podem notar aqui atrás de mim, é muito grande para a decisão da Recopa Sul-Americana entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Da última vez que eu e minha equipe estivemos aqui nesse local, infelizmente aconteceu uma tragédia. Foi na final do Mundial de Clubes. Um torcedor foi baleado e morreu. Esperamos que quem veio aqui hoje tenha vindo apenas para curtir o futebol, ficar no máximo bravo e xingar o Chico Lang, nada mais do que isso, pelo amor de Deus. E em meio a essa disputa, mais uma final, a oitava na vida do Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Temos uma mini crise instalada nesse efervescente Palestra Itália. Tudo por causa também deste cidadão aqui, que aparece com o nome pintado numa faixa. Fora Oliveiro. O Oliveiro é o Oliveiro Júnior, assessor de imprensa da Leila. Ele era o assessor da candidata Leila, da conselheira Leila. E quando ela assumiu a presidência do Palmeiras, o Oliveiro virou também um assessor de imprensa principal. Só que a Mancha Verde, a torcida maior que tem o Palmeiras, a Tupi, que é uma outra torcida importante, e outras torcidas menores, como a Savoia, romperam com a Leila, justamente por conta do Oliveiro. Para essas pessoas, o Oliveiro seria uma espécie de agente infiltrado pelo fato dele não torcer pelo Palmeiras. Esse é o clima da decisão. Palmeiras e Atlético Paranaense começam a definir a Recopa Sul-Americana às nove e meia da noite. Seja só, fiquem ligados, porque eu já já volto com muito mais para falar do jogo, do time e daquilo que a gente mais gosta, que é a bola rolando. Perfeito, Silvestre. Então, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho também a gente aborda essa questão, e parece meio, sabe, porque o cara é corinthiano, não pode ser um bom profissional, mas isso é uma outra história para a gente discutir depois. Vamos para a enquete do dia, direto, e aí depois eu passo a palavra para o Garrafa e também para o Chico. Quem vai ser o campeão da Recopa Sul-Americana, Palmeiras ou Atlético Paranaense? Para você votar, basta entrar no site gazetesportiva.com. Você também pode usar o nosso QR Code, que aparece aqui embaixo. Opa! Gente, estou atrapalhado. Agora foi. O QR Code que aparece aí do lado da sua tela, ou aqui, pronto, facilitou agora. E também pode participar do programa mandando uma pergunta para os nossos comentaristas, hoje o Chico e o Garrafa, 994791633. 994791633. Você pode ganhar essa linda caneca do Gazete Sportiva, veja só. Lembrando que os vídeos têm que ter até 10 segundos. Você já sabe que eu sou mais perdido mesmo com o GPS. Eu apanhei ali para mostrar o QR Code, rapaz. Faz a parte. Tudo bem. E aí? Então, para responder a enquete, é meio no palpite, né? Porque entendo de ser um jogo bastante equilibrado. O Atlético, ele vem se consolidando como uma das principais equipes do país, tem títulos importantes. Mas, para mim, o Palmeiras é o favorito. Por que é o favorito? Porque ele arranca o empate lá em Curitiba, no finalzinho do jogo. O Atlético deixou escapar a vitória. O Palmeiras vem em casa, ao lado da sua torcida. É verdade que pressionado. A gente vai falar no decorrer do programa, disse ontem, que o Palmeiras tem uma necessidade de vencer essa Recopa por ter perdido o Mundial, pela pressão e política interna que acontece dentro do clube. Mas o Palmeiras tem um elenco superior, vai jogar com o apoio da torcida. E se jogar, o que sabe, acredito que dê Palmeiras. Não será surpresa também, claro, sem ficar em cima do muro, mas acredito que dê Palmeiras. Mas não será surpresa se o Atlético levar para Curitiba o troféu. Chicão. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não, todo mundo sabe que eu não gosto do Palmeiras. Não gosto do Palmeiras, por mim eu gostaria muito que o Atlético Paranaense ganhasse esse título. Mas, infelizmente, a verdade é outra, né? O que a gente vê no papel e no campo é outra. O Palmeiras é muito mais time que o Atlético Paranaense, vai jogar praticamente completo, né? Então eu acho que não vai ter como. O Palmeiras leva essa Recopa aí com o pé nas costas, viu Celso? Sério? Eu acho. Eu acho que é fácil assim? Acho.